Alô pessoal do YouTube, tudo certinho? O tempo passa, o tempo voa, já estamos em abril, não é? Chegando em abril, exatamente. Estamos aqui para conferir o que os astros prometem para você no mês de abril. Não sem antes dar aquele toque, hein? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho e clicar em gostei para o YouTube continuar mostrando os meus vídeos. Ou será que você vai querer ficar sem minhas previsões? Não vai, né? Olha, o Sol está no signo de Áries até o dia 20, depois entra em Touro. Urano ainda continua em Áries, a caminho de Touro, onde vai chegar em Maio. Saturno está em Capricórnio, mas a partir do dia 18 começa o famoso movimento Retrógrado. Júpiter está em Escorpião, Retrógrado também, mas com atenuante. Júpiter faz em abril um belo aspecto com Plutão, prometendo mudanças significativas para todos os signos. E Vênus em Touro, e dia 25 de abril, entra no signo de Gênesis. Perfeito? Agora então, o seu horóscopo de abril. Amor Minha amiga pisciana, meu amigo pisciano, você pode dar mais valor para a sua segurança emocional, né? E tende a pensar antes de se aventurar em ficadas. Por outro lado, se as emoções falarem mais alto, não vai faltar entusiasmo para você se envolver de corpo e alma. Alguém que você encontra sempre no seu dia a dia, lembra, né? De vez ou outra está se esbarrando nele, passando perto, pode despertar uma atração repentina, hein? Você nunca havia notado, mas de repente a química pode pintar. No romance, o companheirismo vai comandar o convívio com sua alma gêmea. Só não deixe um sentimento de posse, né? Aquela possessividade atrapalhar nas primeiras semanas, beleza? Família e amigos Seu jeito amoroso, peixes, vai ficar muito mais explícito com irmãos e parentes próximos. Você não vai economizar palavras de carinho. Todavia, dobre atenção com quem pertence ao seu círculo de amigos a partir do dia 18, porque pode enfrentar aborrecimentos de toda ordem. Veja lá em quem você confia, hein, peixes? Trabalho e dinheiro As energias concentradas no setor financeiro do seu moróscopo vão favorecer e facilitar os seus interesses. Além disso, você não vai pensar duas vezes para ir atrás daquilo que é capaz de trazer prosperidade. Mas guarde bem a sua grana, guarde bem a sua grana, quite as contas e controle melhor as despesas. Valeu, peixes? Gostou? Então aperta em compartilhar aqui embaixo e manda pra sua galera pisciana, pra todo mundo ficar por dentro das previsões para o mês de abril. Valeu! Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte pra você, peixes!